Contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, debate na Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. E eu estou aqui junto dele, ele voltou a Luiz e o Guigino, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um abraço a todos. Aqui à esquerda, Maria de Fátima Miranda. Muita paz. E quem é que vai baixar esse negócio aí? Maria de Fátima Miranda vai compartilhar, mas não baixa aqui o celular dela. Eu ouro, não fui nem eu. Foi o Humberto, né? Seja bem-vindo, Humberto Azariti. Boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez. Você não sabe mexer nesse celular moderno da Miranda, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui juntos. E agora é o Aloysio. Está todo mundo compartilhando aqui. Então, por isso vocês estão... Ele não vai baixar, não? É um espírito? Pois, é um espírito. Acho que tem um espírito incorporado aqui no celular de Aloysio Guigino. Pronto, conseguiu. E nós estamos aqui juntos hoje para falar sobre um tema aqui que é a nossa realidade, né? Apesar de mais de dois mil anos em que Jesus veio à Terra, nós ainda estamos no olho por olho e dente por dente. Mas bateu, levou, infelizmente, ainda não conseguimos incorporar em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações, o Evangelho de Jesus que nos pede e nos recomenda o perdão, a indulgência, a retribuição do mal com o bem. Mas aqui estamos, continuamos lutando, tentando, através do estudo, através da reflexão, ouvindo a todos, trazer para a nossa vida, trazer para a nossa realidade, essa condição efetiva de nos tornarmos cristãos. Porque enquanto nós agirmos no olho por olho e dente por dente, estaremos ainda distantes da mensagem que o Evangelho de Jesus veio nos trazer. Então, você que está aí nos acompanhando, através do seu radinho de pilha, no ZYJ462, 1400 kHz AM, sejam todos muito bem-vindos. Povo do radinho de pilha, do radinho elétrico, você que nos acompanha no radinho do seu carro, você também tem a possibilidade de participar do programa, você ligue para a gente. O telefone é o 3386-1400, 3386-1400, e aí a Xelinha já está a postos para atendê-los. Você também pode mandar mensagens de texto pelo WhatsApp, no telefone 98486-7633, 98486-7633. Você também pode acompanhar o programa pelo site da Rádio Rio de Janeiro, em www.radioredejaneiro.am.br. Lá pelo site você vai na opção do menu, ouça ao vivo ou veja ao vivo. E ainda, claro, estamos também ao vivo pelo Facebook. No Facebook você pode curtir, pode comentar, pode compartilhar. Então, aproveite essa oportunidade para interagir conosco. Será que você que está aí nos ouvindo, você ainda está na lei mosaica, do olho por olho e dente por dente? Ou você já está na lei nova, que é a lei do evangelho, do amor, do perdão, da retribuição do mal com o bem? Então, participe aí conosco, tem o telefone, tem o Facebook, tem o WhatsApp, vários canais aí para você interagir conosco e nos auxiliar na construção desse programa. A nossa página para reflexão está no livro Evangelho Segundo o Espiritismo, no seu capítulo 7, itens 7 e 8. Falei errado, Luiz Igigino? Capítulo 12. Capítulo 12, é que está cortado aqui o meu, está certo. Eu estou enxergando mal, Luiz Igigino. Coisa da idade. Não, o seu óculos vai me deixar mais cego ainda. Vamos ler aqui, então. Evangelho Segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 12, itens 7 e 8. Kardec faz uma citação que está em Mateus 5, 38 a 42, onde Jesus diz o seguinte Vós tendes ouvido o que disse, o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que demandar-te em juízo e tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregado mil passos, vai com ele ainda mais outros dois mil. Dá a quem te pede. E não te voltes às costas ao que te deseja que lhe emprestes. Então, em Mateus 5, 38 a 42, Allan Kardec comenta, dizendo o seguinte, Que os preconceitos do mundo a respeito daquilo que se convencionou chamar ponto de honra dão suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e do exagerado personalismo que leva o homem a geralmente retribuir uma injúria por outra injúria, um golpe com outro golpe. O que parece muito justo para aqueles cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Eis porque dizia a lei mosaica, olho por olho e dente por dente, Para o orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, Porque ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto que em se vingar. Então, está aí as palavras de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, itens 7 e 8. E, com certeza, muita gente que está nos ouvindo está aí pensando, Ah, mas isso aí não tem condições. Esse negócio de oferecer a outra face não é comigo. A Luísa Guiggino, o que Jesus quis dizer quando pede que a gente ofereça outra face a quem bate? Na face direita, a gente oferecer a esquerda ou vice-versa? Jesus não ensinou ninguém a apanhar, certo? Então, isso aí tem um outro significado, que é de você relevar o equívoco do companheiro, De você perdoar a falha cometida, e o perdão, ele exige ação. E a ação de estar junto, de caminhar, é como diz aqui, né? Quando tiver que dar a sua túnica, larga também a capa, isto é, De você fazer o que o outro necessita. Você falou no início, que nós estamos ainda criada pela lei mosaica, Isso aí é anterior à lei mosaica, certo? Isso aí vem do código de Hammurabi, século XVIII antes de Cristo. A lei mosaica é mais ou menos aí na fase do século XIII antes de Cristo, né? Então, Moisés adotou essa máxima que você encontra nesse código de Hammurabi E que expressava aquela ideia daquela época, que não é a nossa. Nós, hoje em dia, já temos outro entendimento, já temos um alcance diferente. Então, o que está expresso no Antigo Testamento é algo que diz respeito ao nosso orgulho, Que diz respeito, como diz aqui Kardec, né? Ao exagerado personalismo que leva o homem, geralmente, a retribuir a injúria com outra injúria, golpe por golpe. Então, isto, hoje em dia, até na educação das crianças, já não é mais usado, né? Eu me lembro, na antiguidade, certo? Quando eu era pequeno. Pouco tempo, né? Pouco tempo. Diziam assim, não leva desaforo para casa. Não é assim? Bateu, levou. Isso aí nós vimos há pouco tempo atrás, né? Num alto escalão da nossa república, né? E isso era uma verdade, era uma filosofia adotada. Bateu, levou. Certo, certo? Então, isto daí é o que Jesus nos ensina. Quando ele diz, se te baterem na face direita, oferece a esquerda, a outra, né? Eu faço o contrário, né? Porque quando você está de frente com o outro, quando você vai ser atingido, você vai ser atingido na face esquerda, né? Porque alguém vai te bater com a destra, certo? Eu, como sou canhoto, eu faço ao contrário, né? Quando me atingirem na direita, tem que oferecer à esquerda, certo? Isto é, tem que fazer o que ele realmente necessita. Então, isso aí é uma máxima, olho por olho, dente por dente, que diz respeito ao orgulho, basicamente. Maria de Fátima Miranda, Aloysio Guiggino, já explicou ali que não se deve levar ao pé da letra o ensinamento. Mas é fato que, uma vez agredidos, seja essa agressão física ou verbal, a nossa reação natural, no momento evolutivo em que nós estamos, é revidar, retribuir o mal com o mal. Como lidar com esse ensinamento de Jesus, que manda oferecer a outra face? Enquanto nós nos colocarmos como vítimas em qualquer situação, nós vamos procurar uma maneira de reagir. Mas, a partir do momento que nós nos colocarmos no lugar daquele que nos agride, sabendo que também somos agressores, nós vamos buscar a melhor maneira de agir, até mesmo para que sejamos contemplados com perdão. Jesus, ele vem nos dizer que não veio derrogar a lei nem aos profetas, mas dar cumprimento. Então, no Evangelho, ele vai citando Moisés. Lá em Levítico, tem situações que falam da mesma lei. O Aloysio lembrou do soberano babilônico, lá o Amorabi. E nós vamos observando que, quando ele vem, diz assim, ele resume a lei amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas ele sabe, na condição de psicólogo divino, que não tínhamos maturidade ainda para saber o significado do amor a si mesmo. Então, o que é que ele faz? Ele desenvolve a missão dele nos ensinando como se ama. Ele vestia um corpo de carne na terra, veio na condição de guia e modelo para ser referência para nós do amor verdadeiro. E no final da existência biológica dele, já no final da missão dele, ele chega a nos dizer assim, o novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, para nós, ficou a referência do verdadeiro amor. Antes de Jesus, ficava muito complicado porque nós não fazíamos ideia do que significa esse amor com a essência divina. Nós rebaixamos o amor divino à nossa condição de criaturas ainda apaixonadas por vícios e tendenciosidades. Mas depois que Jesus, no final da sua missão, ele nos deixa esse recado, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Aí nós começamos a saber o que significa amar-se. Amar-se é viver da forma como Jesus nos orienta. Para nós, ainda é o ideal. A nossa realidade é outra, porque ainda nos comprazemos com o orgulho, o egoísmo. Mas os espíritos nos dizem que o ódio só consegue ouvir a voz do amor. O orgulho só consegue ouvir e entender a voz da humildade. Enquanto nós não soubermos que o outro nos agride, mas está dentro da esfera daquilo que já agredimos alguém, vamos ficar tentando colocar uma peneira à nossa frente, filtrando de acordo com a nossa conveniência e vivendo de uma forma ainda infeliz, porque ninguém pode ser feliz sabendo que já conhece uma lei que é de felicidade e foge ao cumprimento dela. Humberto Azariti Júnior, por que é tão difícil retribuir o mal que nos fazem com o bem? Acho que ainda é fruto do nosso orgulho e de toda uma cultura. Eu lembro que na época de escola sempre tinha, não pode chegar em casa, apanhou de alguém. Isso é uma vergonha. Então a gente foi crescendo nesse clima, nessa cultura, de que sempre tem que retribuir o mal com o mal. E a gente acaba, de certa forma, porque quando a gente valoriza muito alguma coisa, a gente dá mais importância a ela. E aí é por isso que Jesus fala para a gente não resistir ao mal, ou seja, não dar ibope, não valorizá-lo, não sintonizar com ele no sentido da vingança. Só que isso ainda é muito difícil para todos nós que estamos nesse degrau. Muitas vezes entendemos que isso é um ato de covardia, não reagir, quando na realidade é um ato de muita coragem, porque você vai ser o diferencial diante de todos. Vamos falar, ué, por que você não reagiu? Você é bobo? Você é um tolo? Então precisa ser um ato de muita coragem, conseguir dormar os seus instintos, as suas tendências. Então é uma tarefa muito árdua, mas necessária até porque, até imagina nessa sociedade, um perpetuando, dando troco no outro. É o que Gandhi fala, que de olho por olho e dente por dente, o mundo acabará cego e sem dente. Muito bom. Gandhi que fala isso? É, de olho por olho e dente por dente, o mundo acabará cego e sem dente, porque se for nessa recíproca, como é que vai ficar a sociedade nesse sentido? Então, ainda é muito fruto do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Mas acho que através do exemplo de mostrar a outra face, ou seja, mostrar um outro lado daquilo, choca a pessoa. Quantas pessoas vão com ato de fúria para cima de outra, mas param diante da pacificidade da outra pessoa. Eu não digo ser passivo, mas da tranquilidade que o outro passa e que ele se percebe do que está fazendo. Então, Aloysio Guigino, nós já comentamos de certa forma, mas é uma pergunta que as pessoas trazem para a gente. Não revidar uma ofensa pode ser considerada uma covardia? E nós vemos que realmente, muitas vezes, as pessoas condenam a passividade. Ah, você não vai reagir, você não vai responder, você vai deixar barato. E aí passa uma imagem de covardia. Ah, ser cristão é isso? É ser covarde? São frases que a gente escuta. Como entender isso? Não. Isso aí nós temos que... é fácil nós entendermos. Porque, na realidade, as próprias palavras que você leu aqui, que é o pensamento de Kardec, diz aqui, para o orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, porque ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. Isso aí é uma coisa muito comum hoje em dia, né? A gente vê alguém que é vítima, certo, de alguma violência, de alguma coisa assim, e vem na mídia e diz o seguinte, eu quero justiça, mas na realidade quer vingança, certo? Quer o olho por olho, o dente por dente, que nós estamos falando aqui. Mas, em contrapartida, nós encontramos também aqueles que, demonstrando um valor íntimo muito, muito grande, diz assim, eu perdoo aquele que acabou com a vida do meu filho e vai por aí afora. Isso, é o que nós estamos falando, é de você suportar um insulto, seja ele verbal, seja ele físico, certo? É você dar a outra face. Quando a gente falou, quando baterem na face direita, oferece a esquerda, certo? Na realidade, isso tem um significado não da gente querer apanhar mais, conforme nós dissemos, mas de nós termos uma resposta que tenha um conteúdo de esclarecimento, de ajuda e que seja importante para aquele que ofendeu. E uma outra coisa é que o espírita, de um modo geral, o cristão, de um modo geral, ele não reage, ele age. Então, a nossa ação deve ser uma ação de compreensão daquele que erra porque ainda o faz por ignorância. Emmanuel tem uma colocação que ele diz o seguinte, você não pode condenar um cego que, caminhando na escuridão, se arroja um pântano. Não pode. Então, você tem que entender que ele ainda age daquela maneira porque ele ainda tem as dificuldades de agir de outra forma. E aí vem a nossa outra face, que é nós ajudarmos ou sermos úteis de alguma forma para aquele que necessita. Miranda, o Marcos da Piedade pergunta o seguinte, se vivenciarmos o perdão 24 horas, como fica o erro? As faltas e o mal? Ah, se nós conseguirmos vivenciar o perdão 24 horas, o erro ficará corrigido em nós. Muito bom, gostei, Miranda. Olha, nós temos tantos deveres a cumprir, dos mínimos do dia a dia, aqueles maiores da transformação moral, o tempo que nós levamos para fazer registro e meditação em cima da ofensa do outro, nós retardamos nossa caminhada. Então, sabemos que já agimos incorretamente com os outros e ainda fazemos isso porque a nossa invigilância ainda acontece. Quando alguém nos faz algo que nós temos certeza que não tem autenticidade na nossa conduta, fala algo, age de uma forma infeliz, nós temos certeza que aquilo não tem coerência com aquele momento nosso, mas com a encarnação anterior tem. Então, às vezes, a criatura age de forma infeliz conosco porque está vendo a nossa foto da encarnação anterior. Então, nessa encarnação, já não cometemos certas coisas, mas trazemos as marcas e delegas das nossas atitudes infelizes de ontem. E aqueles que hoje nós lidamos com eles, nos solicitam e nós, dentro da nossa imperfeição, tentamos atender as solicitações e, mesmo assim, agem de forma equivocada conosco, eles estão colocando brasa na própria consciência. Jesus fala isso, Mateus cita isso no mesmo capítulo que Kardec pontuou, só que nos versículos anteriores, porque quando nós agimos, em Levítico também tem citação que fala isso, no Provérbios, no Provérbios tem uma citação que chega a nos dizer que quando nós agimos corretamente com aqueles que agem de forma infeliz conosco, nós estamos colocando brasa na consciência do outro. Então, aqueles a quem nós atendemos com respeito e dignidade, quando agem de forma errada conosco, é problema deles. Não tem nada a ver conosco, é problema deles com Deus. Agora, quando nós recebemos o apontamento de alguém e a nossa consciência diz que aquilo foi verdadeiro, é oportunidade de nos corrigir. Para praticar o perdão 24 horas, o erro será corrigido em nós. E nós não temos comprometimento moral com o outro, nós temos comprometimento moral conosco perante a lei que rege a nossa vida. Somos nós e Deus. Perfeito, Maria de Fátima. É interessante também essa abordagem e também um sentido entendido deturpadamente do que Jesus fala em não resistir ao mal é no sentido de que sermos passivos. Em nenhum momento Jesus foi passivo. Ele foi pacífico. Tanto que os mercadores do templo chamam ele em pó. Então, não resistir ao mal não significa que temos que ser omisso com o erro. Até no Evangelho tem um capítulo interessante que Kardec pergunta se devemos divulgar o mal. Eu estou lendo isso aqui agora. Isso aqui é transmissão de pensamento. Aproveita que o Humberto está falando. Vou ler, capítulo 10, item 21. A pergunta é Haverá casos em que se convém e se desvende o mal de uma outra pessoa? E aí responde aqui São Luís. É muito delicada esta questão. E para resolvê-la necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar em prejuízos a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Então há casos em que a gente tem sim que desvendar o mal. Exatamente. E até enfrentar aquele mal para que um mal maior não aconteça. É, muitas vezes você até perdoa, mas você pode ter que chamar a polícia depois. Exatamente. Quantas vezes um pai perdoa o filho, cometeu um crime, mas vai e chama a polícia. Mas ele vai estar lá, vai levar comida, vai dar amparo, mas ele entende que a atitude do filho pode ser perniciosa para toda a sociedade. Então ele, como pai, mamãe, ele perdoa o filho, mas não quer dizer que ele vai ser omisso e acobertar essa situação. Tem uma questão muito interessante que diz respeito ao perdão e que nós não entendemos direito. porque quando a gente fala em perdoar, vem essa questão que você levantou, Eduardo, de ser uma covardia até você não reagir. Mas o perdão, conforme nos ensinou Jesus, ele diz o seguinte para nós, não é esquecer o fato, é esquecer a mágoa que a injúria nos causou. Então, quando nós esquecemos o fato, nós temos que ir ao médico, porque a nossa memória está falhando. O tico e o teco não estão se entendendo. Agora, quando nós nos lembramos, mas sem mágoa, nós temos a oportunidade de fazermos alguma coisa em benefício do outro. É o que você acabou de colocar. Nós não somos nem omissos, nem coniventes. Mas nós agimos com amor para aquele que ainda comete aquele erro, aquele equívoco. Estamos chegando aí já no intervalo, mandando um abraço para a dona Adalgisa, lá do Flamengo. Ela diz, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Aos amigos queridos deste programa, o meu abraço. Dona Adalgisa, muito obrigado, Dona Adalgisa. Obrigado, Dona Juliana. Um grande abraço. Mais quem aqui? A Jussara, lá da Pavuna. Ela diz, não, as leis de mosaicas ficaram para trás, após os ensinamentos de Jesus. Mas ainda vejo em algumas instituições religiosas a leitura e ensinamento dessa época. E vejo algumas pessoas, e se posso, lembro das palavras do Cristo. Muitos usam da dureza do coração para dizer do que está na Bíblia. Com certeza, não é isso que Jesus espera. Espera amor, e não dureza dos corações. Já, já voltamos, e eu vou trazer uma passagem do livro Paulo Estevam, que vai nos ajudar muito a entender esse dar a outra face. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro construindo o mundo melhor Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade arroba rádioriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita. Leia na edição deste mês. É dezembro, aniversário do Mestre Jesus. Fraternização, solicitude e caridade são atitudes para todas as épocas e não somente para o período de Natal. E saiba mais sobre a cura através da medicina espiritual. Esta e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site CorreioEspírita.org.br Você conhece a Casa Maria de Magdala. Sabe qual é sua missão? A instituição oferece apoio e acolhimento para portadores de HIV, adultos com doenças em estado crônico ou terminal e crianças também com vulnerabilidade social. Mas para se manter, a Casa Maria de Magdala precisa de você. Seja voluntário, participe, ajude, faça a sua parte. Mais informações pelo e-mail info arroba casamariademagdala.org ou pelo telefone 2616-2233. A PlayColor, especialista em manutenção, venda e instalação de eletrônicos, mudou de endereço. A loja funciona agora na rua São Luís Gonzaga, 436 Sobrado, em São Cristóvão. E atenção, a PlayColor continua aberta de segunda a sábado. Você já sabe, está precisando de manutenção na sua televisão, na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a PlayColor. Informações por e-mail playcolor.com.br ou ligue 2589-8333. Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais, sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação. Todas as quartas, às três da tarde, apresentação de Marcílio Latini, Jorge Pelegrino e Miriam Duran. 13 horas e 30 minutos. Debate na Rio Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta, apresados amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com o programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Eu estou aqui na companhia de Aloysio Guigino, Maria de Fátima Miranda e Humberto Azarito Júnior falando sobre o olho por olho e dente por dente, que é, infelizmente, ainda a lei que prevalece nos nossos corações de retribuir o mal que nos fazem com o mal, enquanto Jesus nos recomenda a retribuição do mal com o bem. e já temos aqui diversas participações, pessoal mandando beijo, a Débora de Araújo diz, Eduardo Araújo, não é minha parente não, é Débora de Araújo e Eduardo Araújo, por favor, mas é uma irmã em Cristo, dê mil beijos da Miranda, não esqueça, que história é essa, Miranda? Mil beijos? Mil beijos para Miranda e nenhum para Aloysio? Os mil beijos serão compartilhados. O Aloysio está aqui em estado de choque olhando aqui a sua mensagem, Débora. Eu estava olhando aqui a mensagem da Débora. Nós vamos dividir 250 para cada um aqui, tá? 250 para cada um. Prima Débora, os Araújos, então tá bom, vamos ver isso aqui, a Miranda vai dividir. Rafael Vale, um grande abraço. Luiz Felipe Coelho, ele hoje está mandando um monte de perguntas aqui, nós vamos tentar trazer. A Cristiane Teixeira Nascimento, que amanhã estará conosco aqui no Analisando os Fatos, vamos falar sobre ansiedade e depressão. Então, vai se preparando aí, hein, Cristiane. O pessoal já está mandando um monte de perguntas. Cerlei Santos, um grande abraço. Cintia Carucci, Denise Quarte, Carmelúcia Rocha, o pessoal está compartilhando, nós agradecemos muito aí quem está compartilhando o programa. Elsa da Silva, Elisabeth Ederli, Fernanda Meira Lima, um grande abraço, Fernanda, obrigado por estar conosco. Andes de Alamadeira, sem acento, Sônia Fai, a Sônia mandou aqui, sou pacífica, quando não mexem comigo. Ela parece com a Luísa, né Luísa? O Luísa é pacífico, se mexer com a Luísa, se mexer com o Luísa, um homem calmo, um homem calmo, mas aí a Sônia fala aqui, se pisar no calo dela, aí complica. Ela diz, não sou perfeita, e que eu saiba, na terra ninguém é. É verdade, né? Tirando aqui a Maria de Fátima Miranda, né? Podemos pisar no seu calo, Miranda? Olha, detalhe, acertar no calo certo. A Miriane Martins também, um grande abraço, José Santiago, minha mãe, está lá do lado do meu pai, José Valdecia, Elisabeth Gonçalves, André Luiz Cadei, que está sempre com a gente, um grande abraço, André Luiz Cadei, mais quem aqui, Claudete Gomes, Esméria Falcão, Andréia Carla, lá do Nordeste, com a gente, Denise Andrade, Cris Pereira, Aloysio Guigino. Compartilhe. É, Aloysio Guigino falando, compartilhem. Elisabeth Almor, Isabel Mirandela, um grande abraço, querida amiga, Ditinha Araújo, Jorge Luiz do Carmo, ele que divulga tanto aqui a Rádio Rio de Janeiro, muito obrigado, Jorge. Sônia Neves Couto, Aline Carvalho, um grande abraço, Aline, Thaís Arthur, é muita gente, Ana Lourdes, poderia ficar aqui o resto do programa falando o nome de vocês. Thaís Arthur falou, olha eu aqui. Olha eu aqui, já falei, tá vendo Thaís? Então a gente vai tentando aqui, olhar. Moisés Santos, achei o Moisés Santos aqui, ele diz assim, quando descobrirem que aquilo que emitimos é o que determina o nosso estado emocional e espiritual, somente o bem será a qualidade de nossas escolhas. é verdade. Malene Riz, boa tarde, abraço a todos, muita luz, um abraço. Shirley do Rosário, está aqui também, União Espírita Carlos Chagas, firme e forte. A Rosane Wilson, Marazanon, gente, é muita, muita gente, muito obrigado, é muita mensagem, isso é muito legal. Vamos trazer aqui uma citação, mais uma do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 3, citando Mateus 18, 15, 21 e 22, que diz o seguinte, se contra vós pecou o vosso irmão, diz Jesus, e de fazê-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele, se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão? quando houver pecado contra mim, até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não vos digo que perdoeis até sete vezes, mas até setenta vezes, sete vezes. Participamos ontem, do lançamento de mais um livro, do nosso querido Gerson Simões Monteiro, em benefício do lar Anália Franco, foi lá no Grupo Espírita Regeneração, Casa de Benefícios, Bezerra de Menezes, ali em frente ao ERD, é muito bom, e um livrinho pequeno do Gerson, com histórias muito simples, muito profundas, o título do livro é 70 vezes 7, nos exaltando ao perdão, como é difícil, e aí sempre fica, Luiz, essa questão aqui, que foi perguntado a Jesus, se era para, Pedro pergunta, Senhor, a pessoa errou contra mim, eu só perdoo sete vezes, era uma tradição judaica, e aí Jesus diz, não, não sete vezes, mas até setenta vezes, sete vezes, aí teve uma companheira, que procurou o Chico, e ela falou o seguinte, para o Chico Xavier, o Chico, eu já perdoei o meu marido, segundo os cálculos, ela fez as contas, ela 70 vezes sete, falou, já perdoei mais do que isso, e agora? e aí o Emmanuel, disse para o Chico o seguinte, diga para a companheira, que é setenta vezes sete, cada ofensa, aí é para desencarnar, hein, Luiz? É. É. Como é que faz? Essa questão do sete vezes, setenta vezes sete, etc., tudo tem uma razão, né, e o sete, era um número cabalístico, vamos dizer assim, e significava, ou tinha um significado de muito, certo? Então, Pedro, quando pergunta se tem que perdoar sete vezes, ele já está ultrapassando o que era o costume judaico, que era no máximo três vezes, certo? Então ele pergunta sete, e Jesus diz, não, sete não, setenta vezes sete, não adianta fazer conta para chegar a 490 e dizer que está resolvido, não, certo? Isso tem o significado de sempre, sempre, certo? Ou, como disse Emmanuel, certo? Cada ofensa, né? Então, na realidade, o perdão é uma forma de nós convivermos com o outro, porque quem é que não erra? Jesus, quando na passagem lá da pecadora, tira a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Todos nós temos, todos nós erramos, todos nós ainda estamos na fase de errar, mas nós só prestamos atenção nos equívocos do outro, não nos nossos. Então, perdoai para ser desperdoados. Nós seremos medidos pela mesma régua com que medimos o outro. Então, é sempre uma questão de nós entendermos a coisa, e quando entendermos, nós botarmos em prática. Perdoar sempre. A Leonora Aranda está mandando mensagem aqui dizendo o seguinte, Oi, amados, também estou aqui e já compartilhei. Beijos no coração de todos vocês. Gratidão sempre. Não percam a programação especial na sexta-feira. Estamos contando com isso. Então, a Leonora Ananda, o pessoal aqui participa ativamente. Lembrando, a importantíssima divulgação, na sexta-feira faremos uma programação especial de nove da manhã, até as seis da tarde, quando vai entrar a Ave Maria. Vamos trazer diversos apresentadores, o pessoal, os nossos funcionários, todos iremos vir aqui ao microfone, falar um pouco sobre o nosso trabalho na Rádio Rio de Janeiro, sobre os programas, sobre a nossa história aqui com a Rádio Rio de Janeiro, e fazer uma grande confraternização de final do ano, mas, sobretudo, tentando trazer aqueles que nos escutam a participarem ativamente conosco do Clube da Fraternidade e deixarem que, no ano que vem, essa rádio possa ser mais forte ainda. Então, será um dia muito especial. Humberto estará aqui? Estarei. Maria de Fátima Miranda? Dentro do possível. Aloysio Guiggino? Aloysio Guiggino vai estar voando? Para onde? Voando. No avião? É, no avião. Pode participar de dentro do avião? Eu só voo no avião, tá? É, graças a Deus. E você não volita, não? Não, ainda não. Ainda não, né? Graças a Deus. Então, não percam. Sexta-feira, a partir de 9 horas da manhã, vai ser um dia muito especial. Estaremos ao vivo quase que o dia inteiro, tá? Pelo Facebook. E aí, vocês vão poder participar, ligar para a gente. Vai ser muito bom. Vamos lá. Estavam me perguntando aqui, qual foi a página de Kardec? Aqui foi no capítulo 10, quando, no item 21, que foi a pergunta... Evangelho. É, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 21. Haverá casos em que se convenha, se desvende o mal de outra pessoa? Então, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 21. É, Eduardo. Fala, Miranda. Então, dessa colocação de desvendar o mal de outro, tem toda a explicação que já foi dada, mas nós temos que... Não podemos esquecer que os Espíritos sempre avaliam as nossas intenções reais, né? E a nível dessa consciência obnubilada nossa, nós temos... Nós temos intenções subliminares. Às vezes, nós temos que... A nossa intenção é o bem dos outros, mas, no fundo, o nosso egoísmo está sendo a diretriz daquela escolha. Fênelo tem uma frase que ele diz assim, não julgueis aquilo que não tens condições de compreender. Porque quem tem condição de compreender, não precisa mais julgar, porque identifica a origem da situação e busca uma maneira mais dócil possível para lidar com ela. Então, dentro dessas nossas intenções, façamos uma reflexão para que, se entre elas não tem uma intenção subliminar, que o nosso orgulho, o nosso egoísmo ainda dirige, para denegrir o outro, para expor o outro, para desacreditar o outro. Ângela Madeira se redimindo, mandando mil beijos para todos. Então, está perdoado, hein? Está perdoado. O Luiz Felipe tinha feito uma pergunta aqui, o Humberto tinha me mostrado, ele diz o seguinte, reconhecer um erro involuntário e que não gostaria de cometê-lo. é um passo para o perdão e a nossa evolução, Humberto? É a pergunta do meu querido amigo e irmão Luiz Felipe. Ah, com certeza, Luiz Felipe. O fato de você já perceber, as suas atitudes, você já ter esse senso crítico de se avaliar, já é um alto perdão. Agora, é claro, tome cuidado para não se cobrar muito, não utilizar isso para aumentar a sua culpa, a ideia não é essa, é de que você perceba, faça uma avaliação das suas condutas e vê aquilo que você pode melhorar, sem ficar remoendo, preso a isso e se cobrando. Nós temos as nossas etapas, as quedas ainda vão acontecer, mas um aprendizado de forma salutar, aprendendo com esses erros e procurando não retomá-los mais. E é acima de tudo isso, para você perdoar a outra, a gente tem que se auto-perdoar, tirar essa culpa que nada nos acrescenta. Luiz, daí ele é do governador, ele diz, se a raiva e o amor estão no mesmo nível, na mesma frequência, então nós podemos dar o sentido como quisermos e não deduzir que quem não permite a explosão da raiva não terá a do amor também. Aí ele dá um exemplo, as crianças brigam e logo em seguida brincam juntas. Podemos amar de verdade observando primeiro nossas raivas, depois perdoando e por fim, parando tudo e mergulhar no amor infinito. Nosso filósofo aí, Luiz, ele é do governador, muito obrigado, sempre participando. Pedro Luiz do Valqueire, estava falando aqui dos erros, dos nossos governantes, Jesus deixa claro, Pedro Luiz, que não sairíamos daqui até apagar o último setil. Então, a lei é de amor, mas também é de justiça. e ele falou mais, disse que haveria prantos e ranger de dentes. Então, a gente confunde muito a palavra de amor de Jesus como se isso significasse uma tolerância da divindade para com os nossos erros. Uma conivência. Não existe essa conivência. Não há conivência. Tolerância, sim. E há a tolerância conosco enquanto filhos de Deus. Sim. Mas não tolerância com o erro. Sim, com o erro, não. Porque o erro é perante a lei divina. Mesmo porque Deus, nos observando, não enxerga o erro. Exatamente. Enxerga um equivocado. Que, no entanto, terá que se readequar perante as leis divinas. Para que a paz aconteça. Exatamente. Então, é isso aí, Pedro. Não se preocupe que a justiça se fará. Sempre. Jerônimo da Praça Seca. A melhor resposta para uma agressão é o silêncio. Um grande abraço aos componentes da mesa. Silenciar é muito difícil, não é, Luiz? Eu não vou responder. Estou em silêncio. Você vai ficar em silêncio? É por aí. O silêncio é uma resposta. Olha, o Luiz Felipe está agradecendo a Humberto pela resposta e está dizendo que Fátima Miranda, você é um exemplo a ser seguido. Olha. Nós vamos sair aqui da rádio hoje para seguir a Miranda. Um exemplo a ser seguido para o caminho do abismo, pelo amor de Deus. E a Cris Pereira está aqui, me levantando aqui. Eduardo, sempre pegando no pé do pessoal. Cris, você não sabe de nada, Cris. Olha, eu estou cercado aqui de Aloysio e Guiginas de um lado e Miranda do outro. Depois eu te conto. Elisabeth, um grande abraço. A Rogéria da Tijuca, muito obrigado também. Ela diz muito especial ouvir este programa ao vivo. Porque ela está em casa. Grande, desafiante assunto. Gratidão a todos pelo trabalho abençoado. Estava lá no lançamento do livro do senhor Gerson, muito especial. É a Rogéria Tavares, lá da Tijuca. Realmente muito especial pegar um livro e ver ali o nome do nosso querido Gerson. E um livro que tem tudo a ver com o que estamos falando hoje. A capa do livro tem lá escrito assim, 70, né? O número mesmo, 70 vezes 7. E para a gente refletir sobre o perdão. Bruno de Anchieta, também um grande abraço. A gente está aprendendo muito. Regiane de Higienópolis. Ela diz, por favor, não me... Ih, já te identifiquei. Depois eu leio aqui. Maria Clarice de Petrópolis. Ela falou, não me identifica. Eu já estava identificando. Vamos lá aqui. Vamos ler uma passagem, Miranda? Que é uma passagem que eu gosto muito do livro Paulo e Estevão. Porque a gente falava na questão de dar a outra face que é uma questão que mexe. Paulo de Tarso levou Estevão a julgamento. Porque ele considerava que a pregação de Estevão, da palavra de Jesus, era algo ameaçador à lei de Moisés e aos judeus. E aí, Estevão começa a conversar com Paulo perante o Sinedre e fala de Jesus de uma forma e fala sobre a lei de Moisés de uma forma porque Estevão era grande conhecedor das escrituras. Chega um ponto que Paulo não consegue vencer como ele sempre estava acostumado a vencer na dialética, na palavra. E aí ele diz o seguinte, isso está no livro Paulo e Estevão. Basta, basta, nem mais uma palavra. Agora que te foi concedido o último recurso inutilmente, também usarei o que me faculta a condição do nascimento em face de um irmão desertor. E caiu-lhe de punhos fechados no rosto, sem que Estevão tentasse a menor reação. Os fariseus aplaudiram o gesto brutal em a troada delirante, qual se estivesse num dia de festa. Dando expansão ao seu arrebatamento, Saulo de Tarso esmurrava sem compaixão. Sem recursos de ordem moral ante a lógica do Evangelho, recorria à força física, satisfazendo a índole voluntariosa. Estevão não reagia e Emmanuel comenta, A serenidade de Estevão perturbou-o ainda mais. Sem dúvida, estava diante de uma energia ignorada. Esboçando um sorriso de zombaria, Paulo advertiu, Não reages, covarde, a tua escola também é da indignidade? O pregador cristão, Estevão, apesar dos olhos molhados, respondeu com firmeza, A paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. Eu leio isso aqui e me emociono, Miranda, porque a grandeza de um espírito como Estevão é um dos maiores que já passaram aqui nesse planeta com certeza. E eu vou repetir a resposta de Estevão para Paulo. Paulo pergunta, depois de agredir Estevão, ele pergunta, Não reages, covarde? A tua escola também é da indignidade? E o Estevão responde, A paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. E aí, Miranda? O orgulho ferido dele, a violência do Saulo, ainda era Saulo, a violência do Saulo estava em relação a Estevão por conta do orgulho ferido. Até ele ouvir Estevão, ele era o primeiro no discurso religioso, era um doutor da lei. Então, quando ele chega à casa do caminho, e encontra alguém falando do carpinteiro, falando de Jesus, com mais propriedade e autenticidade do que ele, Saulo, falava de Moisés, ali começou a inquietude e aí tem início a verdadeira transformação de Saulo, porque isso não aconteceu a toque de mágica naquele percurso de Jerusalém a Damasco. Teve início quando ele ouviu a primeira fala de Estevão. Mas, no final, o último colóquio entre os dois é quando Estevão já está sangrando, agonizando pelo apedrejamento e Abigail apresenta a ele, a Saulo, como sendo irmão dela e apresenta Saulo a ele, Estevão, e ele diz assim, no dia que conhecer Jesus, não é? Fará bem melhor. Então, para aquele espírito, Saulo, não é à toa que hoje, enquanto espírito, ele dá orientação e socorro a todas as inteligências desvirtuadas, desencaminhadas, porque ele sabe quanto custou aquele momento na vida dele. Humberto Azarich, suas considerações finais, o que você traz aí para a gente? É, eu lembro muito do Sócrates, que muitas vezes a gente reage se achando injustiçado, né? E tem um exemplo muito belo do Sócrates, né? Quando foi julgado antes de tomar a cicuta, né? Na condenação, e aí a esposa dele foi até a série e falou, Sócrates, como é que pôde ter sido condenado injustamente? Ele chama a atenção dela, mas o que querias? querias que eu fosse condenado justamente? Né? Então, aí a gente tem a consciência tranquila, né? De que se houver algum fato incorrendo, que a gente seja acusado injustamente. Aí terminando com a frase do Emmanuel novinha de luz, né? Sobre a amplitude, né? De não se prender só a essa vida, que o bem que praticares em algum lugar é ter o advogado em toda parte. Então, tudo que não fizermos de bem vai ser levado em conta, né? Nós somos devedores sempre, qualquer coisinha que caia de benefício para a gente, estamos no lucro, né? A Luiz e o Guigino suas considerações finais. O silêncio já passou, agora é para você falar. Não, é muito interessante esse tema que nós estamos conversando aqui, porque ele não só sempre esteve presente na vida do homem, como ele é muito atual nos nossos dias. Porque é o que nós vemos sempre, essa busca de revide, essa busca de vingança, quando na realidade isto é uma coisa que diz respeito ao nosso momento agora, mas não diz respeito à nossa razão de estarmos aqui. Maria de Fátima Miranda. É importante não esquecer que apesar de ainda não estarmos conseguindo dar a resposta ideal, não podemos desanimar, porque tem pessoas que estão desistindo da tarefa, estão se afastando dos grupos de estudo, porque não conseguem vivenciar aquilo que estão aprendendo, pelo menos as ideias novas que estão tendo contato. E Emmanuel tem uma mensagem que ele diz que é da lei, não é? Que quando a justiça vier nos fazer rever as nossas atitudes infelizes, que se nos encontrarem na tarefa do bem com as mãos ocupadas, é da lei que aquela cobrança seja adiada indefinidamente. Então, vamos sempre ter conosco o chamado do Cristo, respeitando as nossas limitações sem acomodação. A cada dia baixa o seu mal. Nossa tarefa é de 24 horas. Somos viciados em egoísmo, orgulho, de vaidade e situações inferiores. Foi perguntado a um espírito qual seria a melhor prova de amor que poderíamos dar ao Cristo. E a resposta foi compreendendo e auxiliando aqueles que tudo tem feito por não merecer. Mandar um grande abraço para o nosso querido amigo Cristiano Moreira que está acompanhando a gente também. A Maria Luísa da Praça Seca, a Rita de Cássia de São João de Meriti, o Luiz Brisama também está acompanhando a gente de Itaguaí e Dona Marlene da Ilha da Madeira, ouvintes. Olha, é lá de Portugal. É, Ilha da Madeira. É, olha, um grande abraço para todos. A grande comunidade espírita em Portugal. Lá na pessoal da Federação Espírita Portuguesa, a Filomena, nossa querida amiga, a Aninha, também aqui a Aracy Fernandes, a Lúcia da Praça Seca, a Ana Maria da Vila da Penha, todo mundo participando, Cirlei Santos, Isa Isis, Beni Pérez, o Marco Antônio Pereira, a Irani Fadilha, Helena Roussini, o Bill Fabiano, grande abraço Bill Fabiano e a todos lá do Bezerra de Menezes, lá de Cascadura, a Fernanda Meira Lima, Sônia Faia, Luiz Felipe, mais quem aqui é a Cris Pereira que está pegando no meu pé, Tânia Regina, Miratânia da Aparecida Machado, Leonor Aranda, Lídia da Conceição, muito obrigado a todos vocês, fiquemos com a mensagem aqui de Jesus que está em Mateus 5, 7 e também em Mateus 6, 14 e 15 quando Jesus diz Bem-aventurados os que são misericordiosos porque obterão misericórdia. E aí questiona o Mestre Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Como eu disse, a lei é de amor, mas também é de justiça. Muito obrigado a Luiz Guiggino, Maria de Fátima Miranda, Humberto Azarit, Claudinho, Caio e Cheilinha e todos vocês que nos acompanharem em mais um Debate na Rio. Daqui a pouquinho tem Falando de Arte com Marcelo Gonzalez e logo depois, às 15 horas, Falando de Espiritismo com a Marta Batista e hoje eu estarei com a Marta Batista falando sobre Jesus e a superação dos medos. Até lá! Debate na Rio Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte!